Ele estava no parque de inversões, estava no pula-pula, e no momento que ele sentiu sede, aí uma das conhecidas pediu para que ele fosse pegar o copo no trailer de apoio do parque. Aí ele foi pegar o copo, só que do mesmo jeito que ele estava no pula-pula, ele desceu descalço. Aí acabou que ele subiu no trailer e ele acabou pisando numa tomada e recebeu esse cargo elétrico. O cargo elétrico morreu na hora e chegou a ser levado? Ele estava indo para o posto de saúde ainda com vida, respirando, mas não teve como reanimar. Agora, a responsabilidade disso, pelo que percebeu lá? Na realidade, a gente não tem como responsabilizar ninguém. Se a gente for realmente colocar a questão de responsabilidade, responsabilidade parte dos dois lados. De repente, a própria mãe poderia ter tomado cuidado para ele estar descalço próximo ao parque, e ao mesmo tempo do parque, porque não deveria permitir que uma criança de 4 anos entrasse no setor para onde eles tinham, notoriamente, que não tem segurança nenhuma. Então, eu acho que realmente, assim, culpado. Acho que eu não sou a pessoa mais dedicada para saber quem seria o culpado. As medidas para a beleza ser tomadas, como política de ocorrência, tudo foi feito, tudo legalizado, para que a gente possa realmente chegar em algum momento e realmente acabar descobrindo ou tendo alguma conclusão de quem seria o culpado. E aí E aí